Estamos aqui desvendando de uma maneira lúdica com imagens e a gente trouxe a Erika para comentar sobre essas imagens, o que ela fez, são projetos autorais dela, então nada melhor do que um projeto que ela fez para ela falar o que foi pensado ali. E a gente trouxe aqui uma mistura de varanda, balcões e mesas de jantar que estão na varanda com mesa de jantar mesmo. Tudo bem, pessoal? Por ter vindo, né? Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui no canal do Bruno. Obrigado. Então, Bruno, hoje a varanda, principalmente nos apartamentos, ela virou o ambiente queridinho, né? O pessoal fica mais na varanda do que na sala, né? Justamente. Hoje a gente vive num mundo tão louco, né? Verdade. De violência, esse caos aí que a gente vive. Então a varanda é um ambiente que as pessoas gostam de priorizar justamente porque elas vão conseguir trazer os amigos para casa, ao invés de estar indo para um bar, para um restaurante, elas trazem a vida social delas para dentro da casa. Então hoje é um ambiente que as pessoas querem cabrechar muito. Antes era mais a sala de estar, né? Hoje, hoje não. E a gente vai mostrar, inclusive, vários ambientes que eles foram integrados com a sala de jantar e a sala de estar. Esse projeto, pessoal, a gente trabalhou nesse balcão. Esse balcão, ele fica bem em frente à churrasqueira, né? Então eu trabalhei uns pendentes em cima do balcão e as lâmpadas são de filamento de carbono. Aí o Bruno pode falar até melhor que eu sobre as lâmpadas de filamento. Tem um aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Esse é o filamento. A gente tem um vídeo aí sobre as lâmpadas de filamento de carbono. Tem um outro filamento de carbono versus filamento de LED. Então a gente desvenda um pouquinho lá. Vocês podem olhar melhor. A gente passou anos escondendo as lâmpadas, né? E elas hoje, não. Viemos aqui para ficar e para se mostrar. Para se mostrar, é. Tem vários formatos, né? E num ambiente de varanda, pessoal, essa lâmpada de filamento de carbono, ela conversa muito com a proposta da varanda, né? É uma lâmpada que é despojada, ela é contemporânea, né? Então se você quer dar essa cara para a sua varanda, ela tem tudo a ver. E uma coisa que é legal, né, Bruno? Que esse pendente vai ser um pendente com custo baixo. É verdade, com certeza. Então você vai ter uma luminária super atual, diferente na sua varanda e com custo baixo. Aqui é um outro exemplo de varanda gourmet. Essa varanda foi integrada com a sala de jantar, né? Então nessa foto a gente consegue estar vendo aí a churrasqueira. integrada com o balcão. E nesse balcão também nós usamos pendentes, né? Indo para a cor do cobre, que também está super atual, né? Super em alta. Já deu um toque contemporâneo aí, né? Justamente. Já ficou super contemporâneo. Já me perguntaram, Ai, Erika, mas como eu usei o pendente em cobre, a churrasqueira tem que ser cobre? Não, gente, não precisa. A churrasqueira continua em nox, tá? Essa mistura hoje, ela é bem interessante, é super normal e não precisa ser tudo do mesmo acabamento. Eu achei interessante aqui porque a gente sai daquele estigma da varanda rústica, sabe? Aquele que a gente remete, ah, eu vou para a praia para o interior, é mesa de demolição. É. Muitos clientes vêm até mim justamente querendo isso, querendo a varanda, mas sem aquela cara rústica, aquela cara mais de campo. Eles querem uma varanda moderna, então aqui, por exemplo, eu trabalhei a bancada em Siliston, que é um material super funcional para esse tipo de ambiente. Tem um vídeo de Siliston lá no meu canal só falando disso, hein? Nesse projeto, pessoal, a gente está usando as lâmpadas de cróica para complementar a iluminação, porque o pendente é bem pontual, né? Aqui já temos outro projeto, que nós temos o balcão, só que desse balcão sai a mesa de refeições, né? Desse terraço gourmet. Esse projeto em específico, meu cliente sempre quis uma mesa de madeira de demolição. Tá maravilhosa. Mas sem aquela cara mais rústica, assim. Então, eu fiz justamente uma mistura, né? Entre a madeira de demolição, o acrílico. E a gente usou um pendente, pessoal, em madeira. Como ele tem oito lâmpadas, ele ilumina bem, né? Então, se você tem uma mesa de jantar, de refeição, e quer uma iluminação bem ampla, né? E dá para escolher a potência de acordo com a lâmpada. Então, você pode pôr oito lâmpadas mais fraquinhas, vai ficar mais a menos. Você pode pôr média, forte, e dá para também, se você quiser dimerizar, pôr lâmpadas dimerizáveis. É, depende sempre do gosto, né? Pessoal de cada um. Agora nós fomos para a sala de jantar, mas ao mesmo tempo continuamos na varanda. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês é um projeto que eu acabei, faz super pouco tempo, fotografei agora esse projeto, e ele está integrado à varanda gourmet. Então, a sala de jantar, o que aconteceu? É um apartamento, a gente nivelou o contrapiso da varanda com a sala de jantar, então a gente tem um ambiente só, todo integrado. A gente quis trabalhar com uma peça mais decorativa, né? É um pendente dourado, esse pendente é lindo, né? E ao mesmo tempo ele é uma peça limpa, suave, clean, não pesa no ambiente, que é uma peça que você não vai enjoar, né? Ela é linda, essa peça, porque ela tem dupla função, ela acende as bolinhas e ali onde está o direcionamento é a lâmpada dicroica que faz o... Então, se aqui você misturou a luz indireta com um pouco de luz suave na mesa, e ao mesmo tempo as bolinhas que você acende, é fantástico. Justamente, é uma peça maravilhosa. Fantástico. E você pode ver na foto que além do pendente, a gente tem o apoio que são dos spots com dicroicas. E nesse nicho, pessoal, aqui não dá pra vocês verem, a gente tem uma iluminação indireta, embutida na marcenaria. Um perfil de LED. Varanda tem que ter planta, né, pessoal? Às vezes eu tenho clientes que falam, ah, eu quero uma planta artificial pra não ter cuidado. E é uma coisa que eu bato o pé, sou chata mesmo, e eu falo, não, você tem que ter uma... Pelo menos um pouquinho, né? Você tem que ter pelo menos um pouquinho de verde na sua casa, porque tem ambientes que você chega, Bruno, você fala assim, nossa, que ambiente gostoso, tô me sentindo tão bem, com uma energia bacana, tão aconchegante, e você às vezes não sabe o que que é. E às vezes é isso, é aquele vaso de planta que tá ali, e isso contribui pra você ter um ambiente aconchegante, aquele ambiente que você não quer sair, que você quer ficar, então é uma coisa que eu sou bem chatinha com meus clientes, às vezes eles ficam até bravos comigo, mas depois eles falam, não, você tem razão, Érica. É que tem que sentir, né? Eu acredito bastante pra você. Esse ambiente, Bruno, também, ele tá integrado, tá? Com a sala de estar, vocês podem ver que à direita, ali eu tenho uma cervejeira, uma cervejeira, uma adega, eu tenho a cervejeira, a adega, e acabou cortando do lado, e eu tenho a chave. Vamos visitar esse cliente pra fazer um brinde ali. Poxa, e é um cliente super, também, super querido. Normalmente, quando você coloca a mesa na varanda, você exclui o da sala? E aí, ou depende o caso? Depende o caso, Bruno, porque depende a metragem do apartamento, né? Então, a gente... Com o apartamento menor, vale a pena, porque aí você amplia a sala, né? Justamente, se for um apartamento menor, vale a pena você ter apenas uma mesa de jantar, né? Porque você consegue, daí, ter uma sala de estar, uma sala de TV maior. E aqui também, a gente usou os pendentes, esse é um outro tipo de pendente, né, Bruno? Qual o cobre aí, de novo? Cobre super em alta, ó, pessoal. Esse já é um de vidro, né? Tem um 45 de diâmetro, 60 de altura, se eu não me engano. Ele tem o cobre, e aí, no finalzinho, ele tem a transparência, né? Isso aí é uma técnica que o Tom Dixon aprimorou. Ele pegou essa tecnologia que é dos óculos escuros, a lente, e ele foi fazendo testes nos vidros. Então, virou um case de sucesso que vários replicaram. Foi o pioneiro. Muita gente tem dúvida e me pergunta, Érica, que altura ou instala o pendente? É, esse é um clássico. O Bruno vai responder essa pergunta. E, olha, gente, a gente tem vídeos aí, tanto no canal do Bruno, como no meu, sobre a altura de pendente. Mas a gente vai dar uma palinha e responder aqui também. É, sobre mesa de jantar, né? Ou, no caso, mesa de varanda, quebrando aí uns paradigmas. A gente fala que, de acordo com o tipo de pendente, de acordo com a estatura da família, pode variar um pouco. É verdade. Então, a gente varia ali de uns 60 centímetros, do tampo da mesa até a parte, até um metro. Então, tem essa variação. Então, se for uma família que a maioria é baixinho, e dependendo do tipo do pendente, ele pode trabalhar ali com quase 60 até 80 no máximo. Verdade. Agora, se é uma família muito alta que corre o risco de, de repente, esbarrar, é claro que, assim, 90% dos pendentes estão no centro da mesa e a ideia é ele nem alcançar. Exatamente, é. Mas, quando tem aqueles lustres de braço, aí já fica mais perigoso. Aqueles lustres mais clássicos, né? Então, aí é onde tem que ter mais essa atenção. É. E também vai variar muito a altura que você vai instalar, dependendo do modelo do pendente. Então, não é uma fórmula feita que a gente tem pra altura de pendente. Você tem que levar em consideração o modelo, a mesa, tamanho da família. Então, você tem que levar em consideração vários fatores, né? E, é claro, o bom senso, né? Conservar a estética, né? A estética. Esse exemplo, a gente vê, ó, foi dividido basicamente por dois, o pendente tá bem centralizado. Poderia ser um só no meio ou três menores ao centro? Poderia. Poderia. Mas, aqui, a estética ficou muito legal. Saiu daquele central, né? Mais utilizado. Deu uma afastadinha. Você vê que tá bem amplo embaixo, tá bem ventilado. Então, você... Isso. Essa transparência, tá? Por isso que tem que ver o modelo e tudo mais. Essa transparência, ele deu um toque também na peça. É verdade. Esse é o contexto. É verdade. Bem, fechando aqui, mais uma dica aqui de varandas e sala de jantar. É, espero que vocês tenham gostado aí dos projetos, das nossas dicas, né, Bruno? Gente, ó, vou deixar aqui o link do meu canal. O meu Instagram é ericasalgueiroarquitetura. Erika com seis salgueiro não tem I. Todo mundo erra, pessoal. Descala de samba, né? Todo mundo fala assim, ah, é descala de samba, seu nome? Não, gente, não é descala de samba. Sabe eu. Tá bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí as nossas dicas. Show. Bem, espero que tenha gostado. Se inscreva, ative o sininho, entre lá pra conhecer o trabalho da Erika mais de perto. Quarta-feira às 11, tem mais. Tchau, tchau, pessoal.